Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. É meus caros gamers, parece que o governo não desiste, parece que o governo realmente quer acabar com os esportes no Brasil e eles realmente acreditam mesmo que eles precisam, porque precisam regulamentar e precisam sugar dinheiro do mundo dos videogames, precisam sugar o dinheiro dos esportes, porque assim, todos os impostos abusivos que a gente paga não é o bastante. Todas essas taxações desgraçadas não é o bastante para o governo, não. Agora a gente precisa o que? Regulamentar os esportes e cara, do jeito que vai continuar esse projeto de lei, a coisa não vai ficar boa. Pelo contrário, esse projeto de lei que está para ser debatido no Senado em breve, pode de fato acabar com os esportes no Brasil de uma maneira que você nem imagina. Então galera, quem fala com vocês é o Lionel da Central, agora eu e o Ai vamos passar para vocês as informações desse projeto de lei, dessa PL que está ameaçando todo o cenário brasileiro de esportes, dependendo de como ela vai ser administrada. Pois é cara, a gente vê aí o cenário brasileiro de games, não só de games em geral, mas também de esportes crescendo e também cresce o olho dos políticos em cima desse mercado, né? Eles sabem onde está crescendo ali e ganhando muito dinheiro, eles podem tirar uma parcela ali de impostos e começar a lucrar em cima também do cenário. E cara, vamos dizer a real aí, 90% dos jogos vão acabar se ferrando aí se essa lei passar, né? Então a gente tem que debater sobre isso, tem que ir contra isso sim e tentar deixar ela a melhor possível, porque a gente sabe que uma hora ou outra, quando alguma coisa cresce muito no Brasil, os caras vão tentar se aproveitar. Exato, então galera, você vai entender essa história por completo, mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde um dos nossos uplots, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, vocês devem estar se lembrando da nossa grandiosa senadora Leila Barros, né? A Leila do vôlei, lembra? A gente já falou dela aqui na Central antes. Ela, que é a senadora, que falou que videogames não são esportes, lembra? Ela falou que, abre aspas, vôlei e futebol são competição, não arma ou tiro. Lembra que a gente já trouxe até uns vídeos aqui na Central falando dela, né? Vários, né? Nossa, que saudades da Leila do vôlei, né? Falando que esses jogos eletrônicos não deveriam ser considerados como um esporte de fato. E aí o que aconteceu? A gente falou sobre isso, né? Vocês, inscritos, vocês da internet, começaram a ficar revoltados com isso, foram cobrar ela, foram reclamar com ela. E aí depois ela voltou atrás e falou, não, não, desculpa, vocês, eu fui mal interpretada. Eu quero ajudar vocês. Aí depois ela começou a marcar audiência com galera de esportes, né? Representantes, atletas. E ela começou a se informar sobre o mundo dos games, né? Aí ela que era a senadora anti-games, a senadora que falava que jogos eletrônicos não são esporte de fato, agora ela está ajudando os gamers, ela está ajudando eles nesse caminho que vai regulamentar os videogames no Brasil, né? Então ela saiu de hater pra salvadora da pátria, né? Só que não. Só que não. Por quê? Porque ela nessa jornada que ela sofreu o hate, nessa jornada de descobrir mais sobre os jogos eletrônicos, ela descobriu duas coisas. Primeiro, que o mundo dos videogames é muito grande no Brasil, né? Acho que ela não esperava isso. Quando ela falou aquilo, ela não esperava que ia ter um backlash tão grande, né? Ela achou que duas pessoas iam reclamar com ela, mas não, foi tipo todo mundo no Twitter reclamando pela declaração dela, né? É, Leilinha, tem muito gamer. O mundo dos games cresceu muito. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. É, Leilinha, tem muito gamer no Brasil, tem muito gamer. E o mais importante que ela descobriu depois disso é que depois que ela pesquisou, depois que ela falou com os envolvidos no cenário, depois que ela viu o tamanho dos videogames no Brasil, ela percebeu o quanto de dinheiro o mundo dos games movimenta, galera. E é aí que começa essa história. Por quê? Eles querem regulamentar os jogos? Mas por quê? Porque eles se importam com os atletas? Porque eles se importam com as competições? Não, meus amigos. O governo está querendo regulamentar os esportes pra ganhar dinheiro. E você vai entender o porquê hoje. Então, Ayrton, antes da gente passar, né, essa PL e explicar pra vocês os artigos que vão ser debatidos em breve, vale lembrar uma coisa, né? Galera, no Brasil, essas regulamentações eu acho que são meio inevitáveis, né? Tanto é que um vídeo a gente falou sobre isso e a galera começou a taxar a gente de defensor da regulamentação. É, olha lá, a central está defendendo regulamentação. Como assim a central está falando bem de regulamentação? Vocês estão defendendo? E aí, assim, tem sempre o acéfalo pra falar isso da gente, né? Mas o que a gente quis dizer naquele vídeo, agora a gente fala aqui de novo pra vocês entenderem, galera. É que assim, quando chega um produto no Brasil, quando tem alguma coisa no Brasil que está movimentando muito dinheiro, que está dando muito certo, e o governo vê aquilo e fala, porra, eu não estou ganhando dinheiro com nada em cima disso, o que ele vira e fala? Vou regulamentar. Vou ganhar dinheiro em cima dele. Quer ver um exemplo muito bom que o White deu recentemente? A gente tem o Uber. O Uber é um serviço de caronas, em tese, e ele começou a ficar muito popular no Brasil, começou a desbancar os taxistas, os taxistas reclamando pra caralho e tudo mais. Preço lá embaixo, né? É baratíssimo, super prático, funciona em qualquer celular, um aplicativo maravilhoso, certo? Um serviço incrível, não é? Só que ele não era regulamentado pelo governo, né? Não tinha leis, não tinha taxa de ação, não tinha nada, certo? Quanto que o Uber não estava ganhando com esse aplicativo? Quanto que o Uber não estava ganhando? A gente estava falando de milhões e centenas de milhões de reais. O Uber estava lucrando muita grana aqui no Brasil. E aí o que acontece? O governo viu que o Uber estava ganhando muita grana, o governo viu que todo mundo estava usando o Uber. O que o governo fez? O taxista fazendo protesto também, né? Começou a fazer barulho. E aí o que o governo fez? Foi lá e regulamentou o Uber, começou a tacar lá em cima, começou a tacar taxação em cima. O que aconteceu hoje? Hoje o Uber já está com preço muito mais alto, não é? Já está aparelho com o táxi ali, né? Exato. E aí quem saiu ganhando nessa brincadeira? O governo. Só o governo. Por quê? O governo está tirando taxa, está tirando dinheiro do aplicativo Uber, dos aplicativos de carona. O certo seria o Uber e o táxi não ser regulamentado. Mas, né, os dois vão ser, lógico. E aí, vocês podem perceber, mano, isso acontece com qualquer coisa. Celulares, internet, aplicativos, tudo que começa a dar dinheiro, tudo que começa a dar bom no Brasil, o governo vai lá e quer meter a pata nojenta dele. Quer botar taxa, quer botar regulamentação. Por isso que as coisas novas sempre são boas e baratas. Porque os caras não meteram a mão ainda, entendeu? Exato. Então, tipo, a gente não está aqui falando, ah, a gente é a favor da regulamentação, mas a gente sabe o que vai acontecer de uma hora para outra. E o melhor que a gente pode fazer agora é debater e fazer com que a lei de regulamentação dessa porra seja o melhor possível. Porque, tipo, se deixar para os caras fazerem um negócio merda como eles querem fazer agora, vai ficar pior ainda, tá ligado? Sim, porque é inevitável, velho. Exato, é inevitável, entendeu? E o que acontece? A regulamentação pode ter coisas positivas. Eis a questão. Pode ter uma coisa positiva. Talvez garantir alguns direitos, algumas coisas básicas para os jogadores de esporte. Porque hoje em dia, se você é um pro player, se você é um jogador de esporte, mano, se você for demitido, você tem um seguro? Você tem alguma ajuda do Estado? Alguém vai te ajudar? Não. Talvez esse projeto de regulamentação dê direitos para os jogadores de esporte. Então, o que a gente pode fazer é o que você falou, White. A gente debater, reclamar, criticar, para melhorar essa porra dessa... Da lei, né? Dessa lei que eles querem fazer, para talvez ter alguns benefícios, entendeu? E é por isso que a gente está aqui. Porque, galera, olha só. No próximo dia 21 de novembro, vai ter uma audiência pública onde os representantes da, abre aspas, Federação de Esportes vão defender esse projeto de lei. É a infame PLS 383, que é a proposta de lei aí, né? O projeto de lei que vai regulamentar os jogos no Brasil. E, cara, é impressionante, impressionante. E está tudo errado, né? Esse projeto de lei está uma bosta. Está uma bosta, tá bom? Aqui, ó. Quem fez o projeto é o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. E quem está ajudando, né, no projeto é a senadora Leila Barros, a Leila do vôlei, a Leila dos jogos, não são competição, né? E aí o que acontece? Eu preciso dizer, assim, que esse projeto está uma bela merda. Está uma bosta, tá? E a gente vai entender o porquê. Porque vamos ver o que é o projeto de lei. O artigo 1 do projeto de lei diz que a prática de atividade esportiva eletrônica vai obedecer ao disposto desta lei. E o artigo 2 diz que E aí, meu cara, a gente já começa com um problema, né? Porque ele está querendo reconhecer que os jogos eletrônicos vão funcionar como os esportes no Brasil. Só que, assim, os esportes no Brasil são completamente diferentes dos esportes, dos esportes eletrônicos. Sim. Porque questão de treinamento, questão de estádio, questão de âmbito, questão de... Cara, um monte de coisa não tem absolutamente nada a ver com uma rotina, com uma maneira que um esporte tradicional funciona. Um exemplo que a gente estava vendo aqui era a questão da gaming house. As gaming house no Brasil é assim, os jogadores moram onde eles treinam. O local de lazer deles é o computador, que é o mesmo local em que eles estão trabalhando, em que eles estão praticando a competição deles. Então, assim, como que você vai querer colocar que os esportes, os esportes, são a mesma coisa dos esportes normais, sendo que eles são completamente diferentes? É impossível. Não faz sentido. É, até a questão de regulamentação do trabalho, né? Como é que você vai assinar a carteira de um atleta de esportes igual ele sendo um atleta de futebol, por exemplo? Não tem como. O cara não tem hora pra entrar e sair no trabalho, porque o cara, tipo, mora exatamente onde ele trabalha. E como é que faz? E se você, por exemplo, pegar o cara jogando na casa dele, no videogame, você consegue diferenciar se ele tá jogando ou trabalhando, né? Não dá, velho. Porque ele tá num momento bem específico. Então como é que você vai querer regulamentar isso? O que que é treino ali e o que que é a hora dele de jogar? Que ele tá, tipo, jogando por jogar. Você não sabe? Né? É complicado, velho. Como é que vai fazer as leis trabalhistas, né? Dos jogadores de esportes? Não, não tem como, não tem como. E aí o que acontece? A gente tem aqui alguns incisos que dizem. Ó, primeiro. O esporte eletrônico abrange práticas formais e não formais, e quando praticado de modo profissional, ele observará as regras nacionais e internacionais aceitas pelas entidades de administração do desporto. Traduzido, quando tiver uma competição profissional de esporte, ela vai ter que seguir regras estabelecidas pelo governo. E aí eu te pergunto. Qual o sentido disso? Qual que é o sentido de, por exemplo, a Ubisoft vai fazer um campeonato de Rainbow Six Siege, certo? Só que as regras do campeonato é feita pelo governo. E aí? O governo vai saber mais do que a Ubisoft pra poder fazer as regras do campeonato? E nem é questão de saber, né? Porque assim, o governo não é dono do jogo. O dono do jogo é a Ubisoft. A Ubisoft tá fazendo o campeonato, as regras do jogo são dela. Então tipo, sei lá, eles fazem um chaveamento e dizem, o jogo vai ser melhor de três. Quem ganhar duas partidas, ganhou. E o governo fala, não, não. A confederação aqui estabeleceu que vai ser melhor de cinco. Mano, como assim, velho? Vocês não são donos do jogo, vocês não são donos de porra nenhuma. A gente não tá falando de um esporte onde não tem um dono. A Ubisoft é dona do software. É dona do jogo. Ela fez. Ela tá alucando em cima daquilo. Como é que vai fazer? A primeira coisa que vai acontecer, sabe o que é, Alain? A Ubisoft vai dizer, o torneio no Brasil tá cancelado. Acabou. Porque a gente não tem mais controle sobre ele. A gente não pode administrar nada. Entendeu? E aí você vai acabar com as competições de grandes empresas aqui no Brasil. Porque eles não têm interesse em fazer isso. Entendeu? Vai ser só competição extra-oficial. Competições por fora. Porque a própria empresa não vai apoiar mais. Entendeu? Olha só que incrível, né? Muito esperto aqui. Muito esperto. Aí que a gente tem um outro aqui, ó. O praticante do esporte eletrônico será denominado atleta. E aí é outra coisa interessante. Como que você vai falar que um cara que pratica esportes, né? Um pro player, é um atleta. Sendo que no Brasil, um atleta se insere a diversas leis brasileiras que não tem nada a ver com esporte eletrônico. De novo, é a mesma coisa de falar que, ah, o esporte eletrônico agora vai ser igual a um esporte qualquer. Não é. É diferente. É totalmente diferente. Para resolver isso, seria dizer que ele é um atleta de esportes e criar uma nova lei. Exato. Que é o necessário. Essa grande questão. Precisa se denominar que os praticantes de esportes eletrônicos são atletas eletrônicos. Ou atletas de games digitais. Ou qualquer outra coisa. Mas não pode se enquadrar numa mesma denominação de um atleta comum. Porque ele não é um atleta comum. Ele tem rotinas diferentes, objetivos diferentes, âmbitos diferentes. Então é aquela coisa. É engraçado que a Cherry Gunn até falou lá no Senado e é o mesmo cenário. Eles querem pegar um quadrado e enfiar num círculo. Eles querem pegar uma denominação e colocar para uma outra denominação que não faz o menor sentido. Não, está tudo errado. Está tudo errado. O outro aqui, o terceiro. Considera-se esporte eletrônico. É aqui que começa a ferrar. É aqui que acaba... É esse inciso que acaba com o projeto de lei. Considera-se esporte eletrônico a modalidade que não se utiliza de jogo com conteúdo violento, de cunho sexual, que propague mensagem de ódio, preconceito ou discriminação, ou que faça apologia ao uso de drogas definida na forma de decreto. Ou seja, esse inciso aqui fala que qualquer jogo violento não é mais um esporte eletrônico. E aí eu te pergunto, o que vai acontecer com o Rainbow Six, com o CSGO, Overwatch? O que vai acontecer até com o LOL? PSJ, League of Legends, Mortal Kombat, Smash Bros, acabou. Vai matar todos os esportes no Brasil. Nenhum deles agora é oficial. E aí? O que é um conteúdo violento? Na verdade, o eSports vai virar uma extensão do esporte tradicional. Vai ter o futebol normal e vai ter o futebol eletrônico, porque ele não é violento. Só vai ter isso. Acabou. 90% dos jogos morreram. Legalmente só vai ter o Fifinha, o NBA, jogo de corrida e acabou. É só isso? Meu Deus, mano. O que denomina um jogo ser violento? O que denomina um esporte ser violento? Não faz o menor sentido. A gente ouviu absurdos do cenário, né? Que o adversário mata o oponente e os esportes não são assim. Futebol é união. Mano, como assim, velho? Ninguém sai se esfaqueando nos campeonatos. É só no jogo, meu Deus. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eles nem falam o que é o conteúdo violento. Entendeu? Isso daqui tem o potencial de acabar. Eles não sabem. Viu até ontem o que era esportes, velho. E estão querendo meter a mãozinha onde não deve. Só pra ganhar dinheiro em cima de taxas. Vocês não têm vergonha na cara? Vocês não têm vergonha na cara? Não, o Senado é uma piada. O certo era o governo nem se meter nisso, né? Mas a gente sabe que uma hora ou outra isso ia acontecer. Então, mano, tem que mudar esse projeto inteiro. Não, tá tudo errado. Tem que rasgar e escrever do zero. Pelo amor de Deus. Olha o terceiro artigo. O esporte eletrônico tem como base os princípios fundamentais que regem o desporto brasileiro. E aí a gente tem, né, diversos aqui que são, ó. Promover a cidadania, valorizando a boa convivência humana. Proporcionar o desenvolvimento de valores educacionais do esporte, baseado no conceito do jogo limpo, cooperação, da participação e do desenvolvimento integral do indivíduo. Desenvolver cultura, combater o ódio, contribuir, blá, 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 blá. Tem um monte de coisa aqui que fala, ó, o esporte faz isso. O esporte é bom, o esporte é positivo. O esporte também faz isso. Tá, o esporte, beleza. Mas o esporte também tem essas coisas. Também tem jogo limpo, também tem cooperação, também tem desenvolvimento. Tem tudo isso. E se duvidar até mais. Até mais. Vê uma partida aí de Corinthians e Palmeiras, os caras quebrando o pau lá. Isso aí é cooperação? Isso aí é bom exemplo? Só que o grande problema é que esse artigo diz que os esportes eletrônicos têm que ter como base esses objetivos. Ou seja, tá obrigando, ó, se o seu jogo não tiver esses objetivos, ele não é um esporte, certo? Sim. E eu te pergunto, você pega, sei lá, tipo, um Rainbow Six, não, porque ainda tem cooperação, né? Sei lá, pega um Mortal Kombat, que você tá descendo o cacete no seu inimigo. Você só tem o objetivo de acabar com ele, certo? Ele não vai ser considerado esporte porque ele não tem, abre aspas, combater o ódio, a discriminação, ou, abre aspas, contribuir para o desenvolvimento intelectual, físico e motor. Tipo... Não, tem até a questão do fair play, velho. O Mortal Kombat tem o Mercy lá, o cara pode te zoar no meio e não é fair play. E aí acabou o Mortal Kombat também. É isso, porque agora, todos os jogos que tiver esporte, tem que desenvolver a cidadania. Tem que desenvolver valores educacionais. É, as coisas mudaram, velho. Outros tempos, cara. Os caras tão viajando, tão no mundo da maionese, velho. Mano, por favor, um jogo é feito para ser o quê? Divertido. Para entreter. Não tem que seguir porra nenhuma de regrinha, de proporcionar cidadania, ou jogo limpo, ou meu pau genial, meu ovo esquerdo. Não tem nada a ver com isso, entendeu? Então os caras querem meter, meter pitaco onde não deve. Agora eles querem mandar nos desenvolvedores de jogos. É um absurdo. É um absurdo. Aqui, o quarto artigo. O esporte eletrônico será coordenado, gerido e normatizado por ligas e entidades nacionais e regionais de administração do desporto. Os caras vão comandar os campeonatos. A confederação que vai decidir como que vai ser o campeonato, onde vai ser, quantos jogos vai ter, qual time vai participar. Os times vão ter que se cadastrar nas confederações, vão ter que pagar taxas todos os meses. E aí, o que vai acontecer? Acabou, né? Porque que empresa, que empresa que vai querer liberar pra isso? Entendeu? A Rito Gomes, você acha que a Rito Gomes vai querer liberar o LOL pro governo mandar e lucrar em cima disso? Você acha que o Rainbow Six, a Ubisoft vai liberar pro Rainbow Six estar aqui no Brasil? Eles vão dobrar os campeonatos em outro lugar do mundo. É, eles vão sumir daqui. Por quê? Porque o governo vai vir e falar, ó, então, tá vendo tudo isso daqui que você tem? Agora é meu, tá? Agora eu vou administrar, vai ser entidade nacional, eu vou administrar, e você vai ter que pagar tudo que eu mandar. Então, assim, é só mais uma desculpinha pra eles ganharem dinheiro em cima disso. E aí, o último artigo fala, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Tá? Cinco artigos. Tem um artigo aqui, ajudando pro player. Só ferrando. Tem um artigo, falando que o jogador profissional tem direito a isso, aquilo, aquilo ali. Tem um. Tem um artigo aqui, falando sobre as equipes de esportes, ajuda pra exigir esportes, a questão de impostos, a questão de facilitar o esporte no Brasil. Qual que vai ser o incentivo de esportes no Brasil com essa lei? Nenhum, né? Cadê? Não tem. Só tem coisa pra foder o esporte no Brasil. Então, assim, esse projeto é uma piada. É uma piada. O Senado vai debater isso dia 21? Você não tinha que estar debatendo, você tinha que estar abolindo uma coisa dessas. É, você vai debater hoje, né? Inclusive é hoje. É um bando de políticos safados. Só estão aqui pra querer ganhar dinheiro em cima disso. Eles não fizeram nada, nada que pudesse ajudar pro players, que pudesse ajudar a equipe, que pudesse ajudar o cenário brasileiro. Nada nessa PL ajuda o cenário. Pelo contrário, só atrapalha, burocratiza a situação toda e, é claro, taxa em cima dos jogadores e das equipes. Ou seja, as empresas de games vão querer ir embora do Brasil, não vão querer deixar o jogo na mão deles, entendeu? E aí o pro player vai perder emprego. Esse foi o que vai acontecer. O que esperar do governo que quis aumentar impostos de games, né? Enquanto uma parte queria abaixar, outro grupo veio, se levantou, dizendo que queria aumentar impostos de games, né? O que esperar já dessas pessoas que querem lucrar em cima do cenário, né? Olha, mano, o Senado é uma piada de mau gosto. Vocês são uma piada pronta, velho. Vocês são vergonhosos. Vocês têm tanta coisa, tanta coisa pra fazer no Brasil, tanta merda pra vocês limpar que vocês vão perder tempo taxando jogador profissional. Moleque de 25 anos que tá tentando ganhar a vida jogando, fazendo o que ele mais ama e vocês indo aí, ó, e passando essa pata nojenta só pra pegar dinheiro em cima. Não, o que a gente mais vê é jogador desistindo, né, de jogar profissionalmente no Brasil em relação ao esportes porque não tem incentivo e essas notícias só vêm pra pregar o caixão, né? Na boa, velho, vocês aí com auxílio paletó, auxílio carro, auxílio aluguel, vocês fazem auxílio pra tudo pra vocês. Eu não vi um auxílio pra um jogador aí nessa proposta de lei. Não vi um auxílio pra uma entidade de esportes. Não vi um auxílio pra uma empresa, pra uma equipe. Nada. Vocês têm que ter vergonha na cara. Vocês têm que ter vergonha. Tinha que recetar a Brasília. Desligar esse servidor, derrubar a Brasília, tirar todo mundo aí e botar gente nova. De preferência, com menos de 30 anos. Gente nova, gente decente, gente honesta. Porque aí não tem um que presta nessa porra. Eu nunca vi, velho. É corrupção em todo santo lado. É inacreditável, é inaceitável na boa. Não é possível que você que está assistindo esse vídeo lê um projeto de lei desse com a gente e não consiga ficar revoltado. Porque na boa, isso daqui é pra matar os esportes no Brasil. É pra matar. Então, agora que vocês estão cingidos de tudo que está acontecendo, eu pergunto pra você que está vendo esse vídeo. qual é a sua opinião em relação a essa proposta de lei? Deixe ela nos comentários, bora debater e de novo, compartilha esse vídeo, compartilha essa notícia com os seus amigos, com os gamers que você conhece, porque o brasileiro precisa ficar ciente do que está acontecendo aqui. Precisa ficar ciente dessa safadeza que eles estão querendo fazer com a gente. Beleza? Então galera, vamos criticar, vamos reclamar e vamos fazer eles mudarem essa proposta de lei porque se passar do jeito que está, vai ficar uma desgraça. Beleza? Deixe a sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações do canal para não perder nada. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!